Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de adenocarcinoma mucinoso do reto. Temos aqui essa tomografia computadorizada do abdômen, na verdade aqui da pelve. Esta é a fase pré-contraste. Temos já aqui alguns linfonodos calcificados. Veja só, vários linfonodos perirretais, aqui está o reto. Vários linfonodos calcificados, alguns calcificados, outros não, mas bastante aumentados de volume. E aqui no reto nós temos múltiplas calcificações nodulares e globulares. Um reto muito espessado, veja a luz do reto aqui. Veja que a parede apresenta um espessamento concêntrico muito acentuado. E esses múltiplos pontos e nódulos calcificados. Aqui na fase pós-contraste, numa fase portal, vamos descer lá para a porção mais inferior. Observe os linfonodos aumentados na gordura perirretal, alguns calcificados. E observe o realce do tumor no reto. O realce do tumor no reto. Veja que ele não realça muito. Esse aspecto, ele não é específico, entretanto, ele sugere bastante um adenocarcinoma mucinoso. O adenocarcinoma mucinoso tem a característica de fazer essas calcificações, principalmente nas regiões onde há lagos de mucina. A mucina acaba estimulando a calcificação. Então, neste vídeo, o objetivo foi mostrar um caso comprovado, obviamente comprovado por biópsia, de adenocarcinoma mucinoso do reto. Um extenso adenocarcinoma mucinoso. Obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.